Bom dia, estamos chegando nesta sexta-feira, agora pontualmente em 11 horas, vem, 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 vem junto com o Sandro Pires, dá aquele abraço gostoso, vem, pode chegar mais, pode chegar mais, isso, aqui quebra com o sistema apertado, sexta-feira, 15 de dezembro, meu nome é Sandro Pires, você sabe, mas pode me chamar de amigo, estamos juntos para mais um dia de muita informação, Os principais fatos da região de São José do Rio Preto, 200 municípios e nossas equipes, as equipes do primeiro impacto interior, do SBT interior, estão nas ruas, as nossas equipes posicionadas nos quatro cantos desse interiorzão de meu Deus, vem junto com a gente, espero que todos estejam bem, pode se posicionar aí, fica tranquilo, coloca o sítio porque a notícia está no ar, Dois veículos pegaram-se hoje, pela manhã, depois da motorista de um carro acabar se desatentando ao sinal vermelho, ela estava com a filha no banco de trás e ela achou que a filha tinha se engasgado ao olhar, ela não percebeu, E passou o cruzamento da avenida Badibacite com a rua Santinho Rio Preto, a Joyce Cremonese está nesse ponto onde ocorreu esse acidente e tem todos os detalhes para a gente, bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro, olha, realmente, foi isso que aconteceu, essa mulher, ela seguiu pela avenida Badibacite, quando ela teve aí, a filha tem um problema aéreo de saúde, ela acabou ali, Olhando para trás, exatamente nesse trecho, então ela se desatentou, o sinal fechou, acabou cruzando, então, aqui no sinal vermelho e atingiu um motociclista, o motociclista foi ali do outro lado da avenida, Teve fratura na perna, inclusive, essas foram apuradas pela nossa produtora, Sibeli Crote, que esteve aqui no local e conversou com essa motorista. Eu estava observando aqui, Sandro, esse sinal atrás de mim, né, ele fecha ali entre o amarelo e o vermelho, por menos 3 a 4 segundos, assim que ele fecha, o motorista que está do outro lado, Vou até mostrar para o pessoal ali, ó, rua Santo Agostinho, e vai cruzar a avenida Badibacite, ele tem que esperar menos 7 segundos para, então, começar a iniciar aí o ponto, né, Só que o que acontece muitas vezes, a pressa, a desatência, faz com que esse motorista ou não espere, né, ou não, é realmente, né, cruze aí, e se algum motorista passar esse tempo de 7 segundos, já viu, é acidente na certa. Eu me próximo a um quarteirão, eu ouvi, inclusive, essa batida, avisei aí da TV, e é constante, Sandro, aqui na avenida Badibacite, pelo menos nesse trecho, Muitos acidentes, inclusive, serão antes desse semáforo e um quarteirão depois, não tem nenhum, são cruzamentos, que a pessoa pode cruzar a avenida, e não tem, Então, assim, ocorrem acidentes com muita frequência, viu? Badibacite é uma das principais avenidas aqui de São José do Tupo, né, grande fluxo durante todo o dia, e até, aliás, eu já vi batidas sérias, né, Tanto à noite, porque tem muitos motoristas que não param no farol, com conta da insegurança, por conta do medo. Se a nossa equipe colocar, de novo, as imagens do acidente, eu vou narrar aqui o que eu tô vendo, ó, com muita atenção, Esse daí é o momento em que os resgatistas faziam o atendimento ao rapaz, que teve um ferimento na perna, até uma farmácia próxima ali, Ajudou, né, na contenção do grande, porque a gente vê nas imagens, foto, queimada, o choque foi entre o carro, olha só, o veículo, Mas aí pegou fogo e muitas pessoas que estavam passando ficaram assustadas, pensando que o pior pudesse ter acontecido. Eu, sim, ferido, teve um ferimento na perna, segundo, foi levado até uma unidade hospitalar, mas não, sem muita gravidade, né, O caso do ensaio, lógico, porque teve um ferimento, né, a gente ainda não tem dados, porque o caso foi agora pela manhã, E por conta da lei de propriedades, o hospital não passa tantos detalhes, né, Mas a gente, sendo pela recuperação dele, principalmente fazendo um alerta pra todos, Porque aqui em São José do Rio Preto, os semáforos, eles, na minha visão, né, o lá, né, o amarelo, né, aquele momento de atenção, É muito rápido, então do verde pro vermelho, né, é pouco tempo, são alguns segundos apenas, então a pessoa tem que ter dado. Eu, quando eu tô passando, vejo que o tempo já tá reduzindo, tô ainda, eu vou diminuindo a velocidade, Pra que não, não tem nenhum contratempo e você não cruze o sinal vermelho, podendo ocasionar um acidente. Agora, ô, Joyce, você, como disse, mora aí próximo, né, tem vários cruzamentos complicados, Então o pessoal tem que ter muita atenção, né, muita atenção. Mas é um problema sério também, eu já ouvi muitas reclamações de motoristas aqui, Preto, Que parece que os semáforos, eles não são totalizados, como muitas cidades, né, Onde há aquela onda, o pessoal passa assim, em um, seguindo uma velocidade máxima aí dentro da avenida, Ele conseguiria, é, é, baixo grande na, na avenida. Por exemplo, Alberto Andaló, em, em, os de fluxo, né, de, de pico, você demora 20, Pra cruzar a avenida. Isso daí é um problema sério e merece atenção, turistas, né? É isso mesmo, e inclusive, né, por serem avenidas aí, né, que dão, principalmente, Washington, Luiz, né, Então, ligam, né, regiões da nossa cidade, então o fluxo de veículos é muito grande. Então, por isso, os meses precisam, sim, prestar bastante atenção. E nesse trecho onde nós estamos, Santo Agostinho, ela também é um importante acesso pra região. Então, são muitos veículos que acabam cruzando aqui, né, E dentes, então, acabam ocorrendo aí com uma maior frequência. Mas se alerta, viu, Sandro, o motorista, ele precisa prestar atenção, Porque, como no caso mulher, né, ela foi olhar pra filha que tava, né, engasgando ali, E atraiu, e isso pode acontecer. Então, realmente, o motorista precisa, assim. É, ela tava bastante nervosa, segundo a nossa produção. Tomara que a liga dela também esteja bem, foi um susto. E estamos torcendo pela recuperação. Motociclista que deve ter uma atenção redobrada, Porque é mais frágil em um acidente. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Daqui a volta com outro assunto. É a nossa equipe rodando a nossa cidade, Rodando São José do Rio Preto, Nos quatro cantos e também a região. 11 horas, 7 minutos. Continuem internados sob escolta policial, No hospital de base de Rio Preto. Os dois ladrões que participaram roubo ontem, Em uma empresa, no bairro Jóquembi. Durante luta corporal, Um, A gente tem um encontro no outro, Enquanto um deles foi espancado pelas vítimas. A Lissa Cruz está acompanhando esse caso de perto, E todos os detalhes pra gente sobre os desdobramentos. Boa, Larissa. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. É um caso que chama a atenção, Tanto pela dinâmica, Quanto, claro, pelo desfecho. Esse assalto foi por volta das duas da tarde, Ontem, Em uma tal lúrgica que fica no Jockey Club, Em Rio Preto. A gente tem até algumas imagens de circuito interno Dessa empresa, Que mostra um pouquinho de como foi a... Segundo as vítimas, Ele, né, O proprietário aí dessa metalúrgica, E a mãe, Foram até uma agência bancária, Pra sacadar de ali em dinheiro, Pra poder pagar um fornecedor. Então, Que não perceberam nada de muito diferente ali na agência bancária, Nem que iram, Seguiram o caminho normalmente, Como sempre fazem, Até a metalúrgica, Que, como eu disse, Fica no Jockey Club. Eles sabiam que tinha uma moto, Mas essa moto não estava atrás. Então, Eles não daram de nada, Porque não estariam seguindo. Essa moto estava na frente, Seguindo ali, A frente deles. Por isso, Entraram na metalúrgica tranquilamente, Sem se preocupar. Abriram o portão, E o carro entrou, Esses dois bandidos vieram atrás, E já anunciaram o assalto, né. É um homem de 5 anos, E outro de 57. Então, A pessoal entrou, Esses homens aí entraram, Anunciaram o assalto, E o pai da vítima, Né, Desse empresário, Também falha na metalúrgica. Ele percebeu a movimentação, E se ajustou ali, Quando viu que esse homem, Estava apontando a arma para o filho. E acabou reagindo, Veio ali por trás, Desse homem, Em luta corporal, E pediu ajuda para os outros funcionários, Tinha ruas. Então, Todos eles aí entraram em luta corporal, Com esses dois. É, Para segurar esse que estava armado, Sandro, Para você ter uma ideia, Ele usou de 4 pessoas, Para segurar o braço dele. Nisso, Aí se saia aí, Dessa luta corporal, Atirou, Atirou, E acabou acertando o comparsa, Que é esse homem aí, De 30 anos. Esse homem fugiu, Aí machucado, Ele foi baleado, Tanto quanto na coxa, Na perna, E ali na parte da virilha, Ele acabou para tentar fugir da situação. Alguns dos funcionários, Se tinham atrás dele, Conseguiram aí, Alguns metros depois, Pararam a polícia, Enquanto o outro ficou lá, Com os outros funcionários. Se dividiram ali, Para tentar segurar os dois. A polícia chegou, Estavam bastante, Machucados, Precisaram de atendimento médico. Indo aí, Para o hospital de base, Onde seguem internados, Viu? E com o Marcelo, Que ele é o empresário, E a vítima desse assalto, Fala aí também, O que ele fala sobre reagir, Né? A sensação, A gente sempre vê na televisão, Mas nunca, Imagina o que vai acontecer com a gente. E foi uma surpresa, Assim, Que a adrenalina vai a mil, E eu, É assim, É extinto. Eu não, Mas oriento a não, Reagir, Né? Eu só reagir, Pegou o cara, Se meu pai não dar conta, Ele ia matar a gente. E ele, Ou nós, Eu tinha que reagir, Ajudar meu pai, E deu certo. Agora, Cabeça fria, Analisando, Eu acho que reagir, Não é muito, Domingo, No dia, Domingo pra segunda, Entraram, Né? Na, Levaram o equipamento, De trabalho nosso, Máquina de sol, Furadeira, Até bebedor da água, Levaram, Micro-ondas, Enfim, Levaram. Então, A gente já estava meio, Preocupado com isso, Saídinha dos bandidos, Pra poder, Se recuperar, E aí, Infelizmente, Acontece de novo, Esse fato. Meu Deus, Que situação, Né? É que as autoridades, Não reagem, Mas, Cada um reage, De uma forma, Né? Diante do inesperado, Né? E a sorte, Que o bandido, Que atirou, Admiram, E como, O Marcel disse, Eles poderiam, Matar ele, O pai, E outras pessoas lá, A sorte, Que eles pegaram, Olha, Sofamente, As imagens ali, Pegaram os dois, E, E, No colabrínco deles, Né? Deram, Uns, Uns anões lá, E foi pouco isso daí, Só que a reação, É errada, Como diz, Né? Eles que estavam lá, No calor da emoção, Na revolta, Porque são trabalhadores, É uma família, Que tá ali, Tando com a vida, Imagine só, Chegar dois vagabundos, Dois, Para querer levar o dinheiro, Meu Deus do céu, Olha que situação, Empresário, A gente luta com tanta dificuldade, Até para manter os empregos, E aí vem, Dois safados aí, Dois vagabundos, Querendo levar o dinheiro, Eu sei também, O que eu faria, Deus que me livre, De estar numa situação dessa, Mas, Cada um reage, De uma forma, Não é verdade? Agora é o seguinte, Você percebeu aí, Nas imagens, Que o carro, Tá entrando a mora, Lá na esquina, Esperando, E eles tinham a casa, Saído do banco, Estavam com dinheiro, Ó, Bola de cristal, Eles não tem, E é por isso, Que a gente continua, Acompanhando, A investigação, A Larissa, Porque os dois, Estão lá no hospital, Né? Porque um, Tirou no outro, Ah, Levou um safanão, Estão se recuperando, Sob escolta, São presos, Estão presos, Só que as investigações, Continuam, Porque pode ter, Gente envolvida, Nisso daí, Ô Larissa? Sandro, Sim, Viu, Olha, A polícia, Já está com a arma, Aí do crime, Ela não é raspada, Ela tem ali, Um registro, Então tem um nome ali, E também, Os dois celulares, Para a polícia, Tentar identificar, Com quem que eles, Estavam conversando, Para saber, Se realmente, Tinha alguém, Que passou aí, Né? A informação, De que as vítimas, Estavam com uma quantidade, De dinheiro aí, Considerável, E onde estava, Esse, Esse dinheiro, Porque, Todo momento, Segundo as vítimas, Eles falavam, Eu quero a bolsa, Eu quero a bolsa, Então, As vítimas, E a polícia, Também acredita, Que eles tinham certinho, A informação, E olha, A gente apurou, Algumas coisas aqui, Que são, Talvez, Relevantes, Aí, Para a gente entender, Um pouco, A dinâmica desse caso, E levantar aí, Uma bola, Né? Para a gente conseguir, Perceber aí, O que aconteceu, De fato, Com a placa, Da moto, Que inclusive, Estava ampada, Na hora que eles, Fizeram aí, Esse assalto, Né? Eles tiveram, O quadro de tampar, Aí a placa na moto, Ela está registrada, Sem nenhum, Nenhuma, Furto, Né? Ela não tem registro, Aí de furto, Ela está toda certinha, Legalizada, E tem um nome aí, O proprietário dessa moto, Então, É uma pessoa, Para saber, O que que essa moto, Estava fazendo, Com esses indivíduos, E se ele tem, Alguma ligação, Ou não, Né? O proprietário, Já que essa moto, Não é roubada, Outra coisa também, Que a gente apurou, Sandro, Que fica aí, O questionamento, Sobre a justiça, É, Esse homem, 54, 54 anos, Ele, Perdão, Eu tinha dito, No começo, Que é 57, Né? Mas é 54 anos, Ele tem passagem, A primeira passagem dele, Pela polícia, Foi em 1998, Desde então, Tem vários registros dele, Que a gente conseguiu, Levantar aí, Essas informações, Esse outro, De 35, Também, Tem passagem, Então, Assim, São pessoas que já estão aí, Na criminalidade, Estavam na rua, A gente não sabe, O motivo de estar na rua, Fazendo novas vítimas, E graças a Deus, Todas essas pessoas, O empresário, Seus funcionários, Todos estão, Estão bem, Estão, Né? Em casa, Com as suas famílias, Inclusive, Um dos funcionários, Sandro, Tem uma bebezinha, De 21 dias, Sim, Ele, Ele, Que segurou, Né? Esse, Esse homem aí, Que estava armado, Então, Olha só, A tragédia, Que não poderia ter sido, É, Cabe as autoridades aí, Né? Mudar as regras, Né? Pra manter, Esses bandidos, Mais tempo na cadeia, É possível, A população já está cansada, Não adianta, A polícia prende, Né? E a justiça solta, A cabeça da população, Está igual, A ensino batendo aí, Já está cheia, A população já está cansada, Não aguenta mais, Né? Não aguenta mais, Realmente, A gente, Fica acompanhando aí, E torcendo, Porque a justiça, Prenda essas pessoas, Né? E deixe apodrecendo na cadeia, E vamos continuar acompanhando, Essa, Essa investigação da polícia, Porque foi fidado isso daí, Tá bom? Muito obrigado, Larissa, Rapaz, O sino fica mesmo, Hein? Olha quem está dormindo, Uma hora dessa, Já acordou, E você, Está ligado com a notícia, Aqui no primeiro impacto, Já que está o sino, Vamos bater a ripada também, Vamos na ripada, É pra acordar, Quem está aí, Já bateu um rango gostoso, Está aí, Tirando aquele cochilo, É gostoso, Né? Durpir depois, Dá uma, Só uma cochiladinha, Mas vamos ficar ligados, Porque a notícia está no ar, Aqui no SBT, Daqui a pouco, Aqui no primeiro impacto interior, Nossa equipe está posicionada, Nas ruas, Rodando, Atrás da notícia, Somos caçadores de informações, Vamos falar agora, Sobre dados divulgados, Sobre a violência, Na região, Destaque da notícia, Melissa Alcântara, Estudos indicam, Que a criminalidade, Tem avançado, Nas regiões, Oeste e Noroeste, Paulista, Principalmente, Quando a gente fala aí, Dos crimes violentos, Que incluem os roubos, Os assassinatos, E também, Os estupros, Isso, Nas três maiores cidades, Aqui da nossa área de cobertura, Rio Preto, Aracatuba, E também, Presidente Prudente, Daqui a pouquinho, A gente vai trazer, Todo esse levantamento, E também, A análise, De uma profissional, Aí, Da segurança pública, Já, já, Aqui no primeiro impacto interior, Segurança pública, Destaque aqui, No primeiro impacto interior, Tudo que mexe, Com a sua rotina, A sua vida, E está aqui, Tudo que está acontecendo, Em parte do interior, De São Paulo, Quase 200 municípios ligados, E a nossa família, Está aumentando, Cada dia a mais, Aliás, Você quer, Mandar uma sugestão, De reportagem, Você quer, Falar para a gente, Jogar para a gente, A informação, Sobre uma denúncia, Uma reclamação, Tem algo acontecendo aí, No seu bairro, Em qualquer cidade, Da nossa área de cobertura, Chama o repórter do povo, Chama a equipe, Do primeiro impacto interior, O nosso WhatsApp, Está disponível, Este aqui é o WhatsApp, Do povão, 17981278656, Se você quiser comentar, O que está, Sendo mostrado aqui, No programa, Você pode comentar, Se quiser mandar mensagem, Para o apresentador, De repente, Alguém está fazendo aniversário, E aí, Vamos lá, Porque hoje, Sextou, E a gente está ligado, Na informação, Tá bom? Quando tiver mensagens, A nossa equipe, Já libera aqui para mim, Tá bom? Vamos para o intervalo comercial, Daqui a pouquinho, A gente vai falar sobre uma lei, Que proíbe, Animais acorrentados, E a multa, Pode chegar, Até 1800 reais, Por maus tratos, Daqui a pouquinho, A gente traz informações, Sobre esta lei, Tá bom? E principalmente, A opinião, De especialistas, 11h19, A gente volta já, Estamos de volta, Com o primeiro, Impacto interior, A notícia em destaque, Da nossa região, Vem, vem, Vem junto comigo, Nesta sexta, O homem da ripada, Está no ar, Aqui pelo SBT, Abraçando, Parte do interior, De São Paulo, E vem junto, Porque ó, Coração do apresentador, É grande, E cabe todo mundo, Trabalho da polícia, Não para, Rafael Rodrigues, Está na estrada, Para acompanhar, Mais uma operação, Contra o tráfico de drogas, Fala Rafael, Bom dia, Sandro, Bom dia, Todo mundo que está acompanhando, Já o primeiro impacto, Estamos aqui, Na Marechal Rondon, Rumo a Andradina, Para acompanhar, Os desdobramentos, Da operação, Santa Claus, Que foi desencadeada, Hoje, Lá na cidade, De Andradina, E contou com as polícias, Civil e militar, Daqui a pouco, Eu estou de volta, Aqui no primeiro impacto, Para trazer todos os detalhes, Sobre essa operação, De combate ao tráfico, De drogas, Até mais, Ok, Rafael, Muito obrigado, Boa viagem, Daqui a pouquinho, Quando ele chegar lá, Ele traz todos os detalhes, Para a gente, Sobre esta operação, Contra o tráfico de drogas, Que infelizmente, Está por todos os cantos, Uma nova lei, Em presidente prudente, Proíbe, Que animais, Sejam acorrentados, A multa, Pode chegar, A mil e oitocentos reais, Por maus tratos, Vamos falar, Com o Joca Maluli, Que tem os detalhes, Ô Joca, Bom dia para você, Então, Ninguém mais, Pode deixar um cachorro, Acorrentado, Nem aqueles mais ferozes, Como o caso do Pitbull, E outros mais? Bom dia, Sandro, Bom dia aos nossos telespectadores, Eu vou explicar um pouquinho melhor, Essa lei para você, Essa lei que foi sancionada, E aprovada em presidente prudente, É uma lei que já foi aprovada, Em diversas cidades, De todo o país, Ela segue mais ou menos, O mesmo texto ali, Do projeto de lei, Porque é uma tendência, Nessa atenção, A boa forma de cuidar dos seus animais, Seja gato, Ou cachorro, Que você tem em casa, O texto dessa lei é muito similar, Foi aprovado em prudente, O projeto é um projeto de autoria, Do vereador William Leite, Que defendeu a tese desse projeto, Embasado em algumas situações, Por exemplo, Os danos físicos, Que pode causar a um cachorro, Por exemplo, Ficar preso e acorrentado, Com uma corda, Ou uma corrente, É muito comum casos, De lesões na pele, Porque afinal de contas, É muito calor, Eles ficam expostos ao sol, A chuva, E acaba ocasionando diversas lesões, À pele desses animais, Outro dano causado, É o comportamental, Porque os cachorros, Eles ficam incomodados, Eles ficam ali, Transtornados, Acabam se mutilando, Se mordendo, E também, O mental, Porque tem muitos casos, De cachorros, Que acabam se acorrentando, Se enforcando ali, Nas correntes, Nas cordas, E acabam morrendo, Então, Uma lei muito importante, No caso de Presidente Prudente, Respondendo a sua pergunta, A lei prevê, Três exceções, A primeira delas, É quando o tutor, O dono do cachorro, Tá caminhando, Fazendo algum deslocamento, Ali com o seu animal, Ele pode usar, Usar guias, Correntes, Enfim, Como você falou, No caso do pitbull, Tem que ser um enforcador, Eles acabam colocando, Um pouco mais acima, Aqui, Do animal, Mas em caso de trânsito, O outro caso, Que prevê também, Essa lei prevê exceção, É quando, Por exemplo, A dona de casa, Tá lavando a calçada, Da casa dela, E ela precisa abrir o portão, E esse cachorro, Não pode fugir, E por fim, Se tem alguém em casa, E esse animal solto, Pode representar, Algum tipo de perigo, Como você falou, Ali pega no bolso das pessoas, É de 187 a 900 reais, Para pessoas físicas, E estabelecimentos comerciais, A multa chega a 1.800 reais, Lembrando que tem diversas formas, As pessoas podem prender, O cachorro em outro ambiente, Construir um canil, Então não necessariamente, Você precisa usar correntes, E cordas, Para prender seu cachorro, Viu Sandro? Eu acho que tem que ter, Uma mudança de atitude, Uma mudança de consciência, Porque como eu disse, Ah, É também válido, Para o pitbull, Tem pitbull que, É tão dócil, Porque o cão, Ele age, É lógico, Que tem o instinto animal, Mas o cão age, Como o seu dono, Está agindo com ele, Tem muitos cães, Que atacam, A gente ouve falar, Mas é porque ele apanha, Né, Do seu dono, Ele, Ele, Não come direito, Tem muita gente, Que não leva o cão, Para passear, Quer dizer, O cão fica estressado, E aí acaba atacando, Eu acho que é uma lei importante, Realmente, Para mudança de consciência, Né, Vamos ver como é que vai funcionar, Na prática, Essa fiscalização, Né, Denúncias, Mas é importante, Realmente, E, Eu queria que você, Trouxesse mais informações, Porque será que, Essa lei, E as leis, Que vem sendo aplicadas, Porque a gente teve uma evolução, Na legislação, Isso daí está mudando, A realidade, Com relação, Aos maus tratos, A animais, Ojoca? Olha, Sandro, Para responder, Essa sua pergunta, Eu estou aqui, Na ONG, Clube, Amiga dos Animais, Com a Cíntia, Que é ela que, Vivencia na prática, No dia a dia, O resgate, De milhares, De animais, Eu conheço, O trabalho aqui, Da ONG, E aí, Cíntia, Eu queria que você, Respondesse, A pergunta do Sandro, Se você acha, Que de fato, Uma lei como essa, Que foi sancionada, E prudente, Ajuda, Na conscientização, Das pessoas, De como tratar, Os seus animaizinhos, Com certeza, Ajuda, Sim, Muito, Tomara que essa lei, Pegue o estado todo, Quem sabe um dia, O Brasil, Porque, Como vocês falaram, Quando, Do financeiro, Quando mexe no bolso, Você não consegue, Conscientizar, Com as palavras, Com os exemplos, Quando mexe no bolso, As pessoas, Pensam duas vezes, Antes de cometer, O que a gente diria, Dependendo da situação, Maus tratos com o animal, Que é mantê-lo, Na corrente, Facente, Aqui na ONG, Vocês costumam resgatar animais, Com sinais, De lesão no pescoço, E de maus tratos, Justamente pelo uso, De corrente, De corda? Sim, Já resgatamos animais, Que a correia, Se adentrou no pescoço, Virou, Teve bicho, Né, Amíase, Que a gente chama, Animal que teve que ficar hospitalizado, Já resgatamos animais, Que ficaram mais agressivos, Mais bravos, Porque eram limitados no espaço, Na coleira, Sim, Então vamos mostrar aqui, Sandro, Para vocês, Aqui na ONG, Olha, Só para vocês terem uma noção, Os animais, Eles ficam presos, Porque tem animais, São muitos animais, Alguns acabam tendo ali, Uma interação amigável com o outro, Então aqui, O que a gente pode notar? Que as pessoas podem fazer em casa, Mas inclusive, As pessoas que forem fiscalizarem para o dente, Vão fazer esse tipo de orientação, Para que as pessoas construam, Se possível, O canil, Como por exemplo aqui, A gente pode notar que são várias baias, Os animais são separados por grupos, Afinal de contas, Também tem aqueles que são amigos, E os outros que nem tanto, Então eles ficam presos aqui, Tem sombra, Tem água fresca, Que é muito importante, Então assim, Dá segurança, Porque as pessoas podem transitar aqui livremente, Como eu que estou aqui, Mas também, Dá respeito aos animais, Então tem diversas formas, Que vocês podem, Separar o seu animalzinho, O seu cachorrinho ali, Sem precisar, Fazer esse comportamento, Que é uma crueldade com os cachorros, Que é deixar eles, Acorrentados, Né, Sando? É, O que eles precisam, É de respeito, E de amor, E a lei, Nós, Seres humanos, Seres pensantes, Temos que criar, Essas condições, Ideais, Para que eles sejam felizes, Em seus lares, Tem gente que, Pega o cãozinho, Só para vigiar a casa, E se esquece, Que ele é um ser vivo, E merece atenção, Tem gente que nunca levou, No veterinário, Né, Não tem esse cuidado, Com a saúde dele, E é necessário, Muito obrigado, Joaca, Pelas informações, Bom dia para você, De trabalho, Qualquer momento, Ele volta aqui, No primeiro impacto interior, Porque a notícia, Continua no ar, Um homem de 43 anos, Foi preso, Suspeito, De abusar sexualmente, Das três filhas dele, Uma criança, E duas adolescentes, Que não tiveram as idades reveladas, O caso teria acontecido, Em agosto deste ano, A polícia, Havia instaurado, Um inquérito, Para investigar, O estupro, De vulnerável, O suspeito, Foi preso, Atenção, Foi preso, Na casa dele, Em pauliceia, Durante uma ação, Da polícia civil, Para cumprir, O mandato de prisão, Temporária, Inicialmente, Ele vai ficar preso, Por 30 dias, Segundo a polícia, O homem, Já havia sido preso, Por, Outro estupro, Em 2014, Como assim? Foi preso por estupro? Mas, Estava em liberdade, Desde 2022, Por ter recebido, O benefício, De progressão, De pena, Para regime, Aperto, É brincadeira, São aqueles absurdos, Que acontecem, Nesse país, São aqueles absurdos, Como é que o sujeito, Que é preso, Por estupro, Comprovado, Tem o direito, Da progressão de pena, Tinha que esquecer, O sujeito na cadeia, Tinha que esquecer, Será que ninguém avaliou, A possibilidade, Do sujeito, Voltar para as ruas, E, Cometer o mesmo crime, Que é um crime, Bárbaro, Um crime que revolta, A população, E estuprou, As três filhas, Destruiu, A vida, Das filhas, Meu Deus do céu, Algo precisa ser feito, Nesse país, As leis, Precisa ser modificadas, O entendimento das leis, Precisa ser outro, Porque não é possível, É um absurdo, Realmente, Que causa indignação, Na população, Olha, Um estudo feito, Com base, Em dados divulgados, Pela Secretaria, De Segurança Pública, Apontou um crescimento, Na violência, Nas maiores cidades, Da região, Entre os anos, De 2021, E 2022, A Melissa Alcântara, Explica, Para a gente, Tudo isso, Certinho, Quais são os crimes, O que está acontecendo, Nesse ambiente, Que mexe, Com o nosso dia a dia, Bom dia, Mel, Oi, Sandro, Bom dia para você, Para todo mundo, Que está assistindo a gente, Pois é, A criminalidade, Avançando aí, No nosso interior paulista, E essa semana, Por exemplo, Nós tivemos, Uma semana pesada, De notícias, Envolvendo crimes violentos, Trouxemos, A situação de estupro, Situação de roubo, Situação de assassinato, Ou seja, Essa semana, Ilustraria, Esse levantamento, Que aponta, Esse aumento, Da criminalidade, Eu estou com os números aqui, Vou falar para o pessoal de casa, Ter uma noção, Olha só, Na região de Rio Preto, Por exemplo, O número de homicídios, Foi de 86, Em 2021, Para 104, Em 2022, Já o número de estupros, Que é outro crime aí, Bastante, Lamentável, Bastante, Reprovável, Foi de 568, Para 696, Na região de Presidente Prudente, O número de homicídios, Foi de 60, Para 69, O número de estupros, De 354, Para 363, Somente na região de Arassatuba, É que teve aí, Uma pequena queda, Com relação ao número de homicídios, Foi de 83, Para 73, De 2021, Para 2022, Mas com relação aos estupros, Manteve aí, A tendência das outras regiões, Foi de 221, Para 334, 304, Perdão, E para tentar entender um pouquinho, Esse fenômeno aí, Da violência, A gente convidou, A doutora Dálice, Delegada aqui, Da mulher há muitos anos, Agora, A coordenadora da delegacia, Que tem uma vasta experiência, E vai tentar, Trazer um pouquinho, Para a gente, De toda essa experiência dela, O que a senhora percebe, Doutora, Lá do início da carreira, Para hoje, O que mudou, Por que esse aumento aí, Tão expressivo, Com relação à violência, Bom dia. Bom dia, Bom dia, Sandro, É um prazer, Né, Tê-lo aqui com a gente, Tá, E lhe desejo todo sucesso, Nessa nova morada, Em relação à questão da violência, Contra a mulher, De uma maneira geral, Obviamente, Se deve, Assim, Ao encorajamento, Dessa mulher, Que saiu de sua casa, E aos poucos, Né, Foi procurando pela delegacia, Foi denunciando, As violências que sofreu, Isso também ocorre, Em relação aos crimes de abuso sexual, Nós sabemos, Que é uma subnotificação, Que infelizmente, É uma cultura, Muito forte ainda, Sabe, E inexplicável, Aos nossos olhos, Porque nós não podemos aceitar, Agora, A nossa dificuldade, Em relação a feminicídio, Esse ano, Realmente, Foi um ano muito pesado, Há vários anos, Que nós não tínhamos, Assim, Né, Esses números, E também, A gente viu, As ocorrências, Com muita crueldade, Isso se deve ao que? A mulher está se impondo mais, E o homem, Com dificuldade de ouvir, Não, Então, Eu achei, Inclusive, Essa última campanha, Que houve aqui no município, Do Laço Branco, No sentido, Do homem, Desconstruir, Essa cultura machista, Onde tem a mulher, Como, Propriedade, Onde ele entende, Que ele tem poder de mando, Inclusive, Tirar a vida dela, Quando não lhe satisfaz, E no geral, A senhora acha, Que as pessoas estão mais, Intolerantes, Por qualquer pequeno motivo, Já, É, Briga, Já mata, Já puxa uma arma, Já puxa uma faca? É, A gente está vendo, Essa banalização da vida, Né, Os ânimos, Muito alterados, É difícil você aferir, O que tem atrás disso, A não ser essa cultura, Machista, Né, De perda, É, Essa coisa, De, Se não for minha, Não vai ser de mais ninguém, Isso é muito forte, Em quase todas as ocorrências, A esse relato, Então, Esse poder, O homem entende mesmo, Né, Sobre a mulher, E o encorajamento dela, Né, Delas, Está vindo por motivos menores, Mas estão nos procurando, Isso é muito importante, Melissa, Ok, Muito obrigada, Viu, Doutora, Pelas suas explicações, Pois não, Sandro? É, O que eu queria, Primeiramente, Agradecer a doutora Dallis, Tenho um carinho enorme a ela, É, É, Por tudo que ela faz, Por tudo que ela representa, Força, Né, Engajamento na sua função, Para defender as mulheres, Aqui da nossa região, Parabéns pelo trabalho, Uma das mais experientes, Delegadas que eu conheço, Já entrevistei várias vezes, E sempre muito gentil, Com a imprensa, E agora há pouco, Melissa, A gente mostrou um sujeito, Que foi preso por estupro, Ficou, Algum tempo, Preso, Né, Foi na progressão, Já saiu, E aí, Estuprou as três filhas, Eu queria, Eu não sei, Devido a função da delegada, Lógico, Né, Mas, O que a gente tem a sensação, É de que, A polícia está fazendo o trabalho dela, As mulheres estão encorajadas, Em denunciar, Mas as leis, Tem que ser mais duras, Tem que ser mais firmes, Porque se não, E tem que ter uma avaliação também, Depois de preso, Quem eles colocam nas ruas, Porque se não, A pessoa volta a cometer os crimes, O que a gente acha, É isso, Que a polícia fazendo o trabalho dela, As mulheres denunciando, Mas a gente acaba correndo um risco aí, Com essas pessoas, Leis mais duras, Não é verdade? Eu não sei se é esse o entendimento dela, Se as leis também, Tem que ajudar toda a sociedade, Doutora, Primeiro, O Sandro expressou o carinho, O agradecimento, Falou da experiência da senhora, Que tem aí, Uma grande admiração pelo trabalho da senhora, E antes da gente entrar ao vivo, Ele trouxe a notícia, De um homem que foi preso por estupro, Progrediu, Saiu, E depois disso, Teria estuprado as três filhas, Então, Trazer a opinião da senhora, Com relação às leis, As leis deveriam ser mais duras, Nesse sentido? É que, na verdade, As leis são duras, Mas que, na verdade, Os elementos probatórios, São difíceis, São raros, É uma conduta que se dá, Em lugar ermo, Isolado, Aos olhos, Então, A justiça, Acaba encontrando, Um grande óbice, Para, Uma pena, Mais agravada, Eu penso, Dessa forma, A que fazer, Para manter, Essas pessoas, Atrás das graças, A dificuldade, De se comprovar, Uma conduta, Obviamente, Nós não podemos, Armar uma situação, Para uma prisão, Em flagrante, Nós não podemos, Expor uma pessoa, Nessa situação, É muito difícil, E, às vezes, As crianças, Tem pouca idade, Não conseguem, Se expressar, Mas, No caso, Aí, A partir do momento, Que ele tem, Uma passagem, Um registro, Sobre abuso sexual, Ele comete o outro, Isso vai confirmar, A conduta anterior, Né? Então, É importante, A denúncia, Mesmo que não haja, Elementos suficientes, De prova. Ok, Muito obrigada, Viu, Pela sua participação, Sandro, Ok, Obrigado, Mel, Obrigado, A doutora Dálice, E estamos aqui, Abertos para a polícia, Que tem realizado, Um excelente trabalho, Muito obrigado, Vamos lá, Vamos dando sequência aqui, Com o primeiro, Impacto interior, Né? Você sabe, Nesta tarde, De, Tarde já? Não, Ainda é manhã, Manhã, Tem gente que nem almoçou, Vou almoçar um pouquinho mais tarde, Você que está almoçando aí, Um abraço, Carinhoso, Aqui quebra costela, O pessoal que está almoçando, Batendo aqui, Uma marmita gostosa, O pessoal da construção civil, Desde as 11 horas da manhã, Até meio dia e meia, A gente está aqui, Para levar a notícia de bandeja, É, É o prato principal, No seu cardápio do almoço, Primeiro impacto interior, Você que está aí nas lojas, Você que está no comércio, Um abraço carinhoso, Viu? Olha o Papai Noel, O Papai Noel também está assistindo, Até o Papai Noel, Se convenceu, Que tem que ficar por dentro, Da notícia, De São José do Rio Preto, E da nossa região, Ó, Vamos lá, Com o WhatsApp, O pessoal quer mandar a mensagem, É isso, Vamos lá, Silvana Campos, De Rio Preto, Quem for de Rio Preto, Passa qual é o bairro, Né, Porque Rio Preto é uma, Uma metrópole, Poxa, É grande demais, Então, É bom eu saber qual é o bairro, Obrigada por ter nos dado a honra, De te ver de novo na TV, Sem você, Seria como Natal sem ceia, Nós te amamos, Ô Silvana, Muito obrigado, Olha só que mensagem carinhosa, Sapatinho de Presidente Epitácio, Onde tem o mais bonito, Por do sol do Brasil, Já fui pescar lá em, Presidente Epitácio, Lá no Paranasal, Parabéns a toda a equipe, Do Primeiro Impacto Interior, Pela qualidade das notícias, Olha só, Equipe de parabéns, Equipe, Nota 10, Nota 10, Viviane de Rancharia, Bom dia, Acompanhando o Primeiro Impacto, Beijos, Obrigado, Viviane, Mais uma mensagem, Vamos lá, Rodando a informação aqui, É a participação do público de casa, Beto Souza de Penápolis, Bom dia, Sandro, Manda um abraço para minha mãe, Ela é sua fã, Catarina de Penápolis, Ô dona Catarina, Olha só, Que maravilha, Agora lembrei da minha mamãe, Que está lá morando com Deus, Olha só, Um beijo para a senhora, No coração, Tá bom? Valeu, Ó, Você pode mandar mensagens aí, Cadê o teu, O número do WhatsApp do povo? Deixa aqui, Você quer mandar uma mensagem, Uma foto, Né, Um alô aqui para o apresentador, Ou para quem quer que seja, Quer denunciar alguma coisa, É, Mostrar um problema aí no seu bairro, Filma, E manda para a gente através do nosso WhatsApp, Tá bom? Deixa eu abrir agora, A janela da dica especial para você, Olá pessoal, O Natal está chegando, Falta pouco, E a cidade de São José do Rio Preto, Vai ficar ainda mais animada, Com o Arte pela Cidade, Um projeto da CIRP, E governo federal, Por meio do Ministério da Cultura, E Lei Rouanet, Do dia 16 a 23 de dezembro, O Calçadão de Rio Preto, Vai ser palco de uma programação especial, Com atrações musicais, Teatro, Dança, Circo, Exposição de arte, E grafite, Além de passeios de trenzinho, Pelos prédios históricos da cidade, É uma oportunidade única, De curtir o clima natalino, Com muita diversão e cultura, E o melhor de tudo, É gratuito, Então não perca tempo, Chame a sua família, E venha para o Calçadão de Rio Preto, Aproveitar o Arte pela Cidade, E para completar a diversão, Não se esqueça, De comprar no comércio local, Assim, Você fortalece a economia da cidade, E ainda ajuda a gerar empregos, A CIRP, A voz de quem produz, Muito bem, Vamos dando sequência aqui, 11h43, A hora vai avançando, E a gente vai fazendo um raio-x, Da notícia, Daqui a pouquinho, Nós vamos falar sobre mais uma operação, Realizada pela Polícia Civil, De Aracatuba, Operação Senes, Faz uma operação contra assalto, A idosos, Atenção, Meu vovô, Minha vovó, Olha, Tem notícia relacionada aos idosos, Daqui a pouquinho, Eu volto com mais, Pra você, Até já! Estamos de volta, Com o primeiro impacto interior, Já já, Eu vou te mostrar, Falar com a nossa equipe de reportagem, Sobre esta operação Senes, Realizada pela Polícia Civil, Em Aracatuba, Sobre os assaltos, A idosos, Atenção, Você que é de Aracatuba, Você da região, A gente tem um público muito grande, Nesta idade, Acima de 60 anos, Nós vamos falar aí, Sobre os assaltos, E como se, Se prevenir também, Tá bom? Daqui a pouquinho, Agora tem uma dica especial, Tudo bem, Caio? Gerente do Magalu, Magazine Luiza, Também aqui, Juntinho com a gente, Natal no Magalu, A gigante, Antes do calçadão, Em Rio Preto, E neste mês de dezembro, O presente de Natal, Você encontra no Magazine Luiza, Você encontra no Magazine Luiza, E o Caio, Gerente da loja, Vai trazer ofertas imperdíveis, E produtos, Que podem ser parcelados, Em até 24 vezes, No cartão Luiza, Com certeza, Tudo bem com você, Tudo bem pessoal, Estamos aqui para falar, Da melhor, Das melhores ofertas, Do Magazine Luiza, A gigante, Antes do calçadão, Tem muita oferta, Se você não presenteou, Ninguém ainda, Neste Natal, Não deixa para a última hora, Corre para a nossa loja, Que tem ofertas, Imperdíveis, 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 Vamos lá, Primeira oferta, Olha que sensacional, Eu gosto de falar muito, Desse conjunto aqui, De panela, Ele é da Brinox, Sandra, É, Pensa no conjunto, Esse aqui é o sonho de consumo, De todo mundo, Que tem a dona de casa, Que gosta de fazer aquela comida, Maravilhosa, Ela é cerâmica, Top demais, E o que sabe que é legal dela, Essa tampa dela, Serve também, Na frigideira, Poucas panelas, De cerâmica, Vem com a frigideira, Com o tampa, Então você pode usar, E o preço está imbatível, De R$ 699, Por apenas R$ 499, Está muito barato, E você não pode perder, Essa oportunidade, Próxima, Super panela, E dá uma olhada aqui também, Tem esse conjunto, Esse jogo aqui, Esse PS5, É o sonho de que o seu filho estudou, O ano inteiro, Passou de ano, Está feliz da vida, Presenteia ele, Eu digo muito lá na loja, Sandra, Que melhor que você ganhar, O presente, É você presentear alguém, Então, Olha que presente maravilhoso, Para o seu filho, 24 parcelinhas, De R$ 209, No cartão Luisa, Que sai na hora, Na gigante, Sai na hora, Seu cartão Luisa, Lá, Com uma breve análise, R$ 209 por mês, Você pode estar adquirindo, Esse maravilhoso PS5, 8K, Top demais, Ou R$ 4.499, A vista, Tá pessoal? Próxima oferta, Vamos lá, Vamos também para a próxima oferta, Tem uma super TV, Eu coloquei na tela aqui, A TV, É uma TV 55 polegadas, Smart, Completa, 4K, Borda infinita, Ela vem com Netflix, Ela vem também, Com o Youtube, Para a criançada assistir, Maravilhosa essa TV, R$ 109 por mês, Ou R$ 2.399, Que maravilha, E o melhor ainda, Dessa tela, Você pode parcelar ela, Em 24 vezes, No cartão Luisa, Eu gosto de enfatizar, Que ele sai na hora, Leva seu documento, Seu CPF, A gente faz a breve análise, E ele sai na hora, Também posso parcelar ela, No carnê, Com preço maravilhoso, Vai até a nossa loja, A gigante, Antes do calçadão, O Magazine Luiza está demais, Não perca, Tem muitas outras ofertas, O pessoal é só ir na loja, Com certeza, E para falar aqui também, O queridinho, Do iPhone, Esse preço está incrível, Presentão de Natal, R$ 3.999, Quem gosta de iPhone, Sabe do que eu estou falando, Esse preço está imperdível, A vista no Pix, R$ 3.999, Ou 24 parcelinhas de R$ 199, É a Apple, E tem celulares a partir de R$ 599, Que bacana, Vai lá, General Glicério, R$ 27.46, Um quarteirão, Antes do calçadão, De São José do Rio Preto, Procura o Caio, E toda a equipe, Competente de vendas, E não se esqueça, Que tem o QR Code aqui, É Magalu, É Natal, É comprar lá, Tá bom? Valeu Caio, Um abraço, Magazine Luiza, Tchau, Vamos dando sequência aqui, Com o Balanço Geral, A Joyce Cremonese, Vai trazer pra gente, Ainda nessa edição, Que a Polícia Rodoviária Federal, Está apertando o cerco, Com mercadorias vindas do Paraguai, É, Está aumentando, Já realiza, Né, Uma fiscalização, Intensa, Nas rodovias da nossa região, Né, mas principalmente nesse período que antecede o Natal. Joyce, é com você. Sandro, agora eu estou a caminho da Polícia Rodoviária Federal porque eles apreenderam uma carga de produtos contrabandeados do Paraguai. Agora com a proximidade do final do ano, muita gente aproveita para ir para lá para trazer esses produtos, para serem comercializados. Isso é legal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta. Olha, as Polícias Civis Militares estão unidas hoje em uma operação para combater o tráfico de drogas em Andradina. O Rafael Rodrigues está acompanhando esse trabalho ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. Rafa, é com você. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todo mundo que acompanha o primeiro Impacto Interior. Exatamente. Estou aqui desde cedo na estrada, Sandro, vindo aqui para Andradina para acompanhar essa operação integrada entre as polícias civil e militar. Combate ao tráfico de drogas. Operação Santa Claus, Sandro. O Papai Noel chegou mais cedo aqui em Andradina, só que não trouxe presente para esse pessoal que não se comportou. 11 mandados de busca e apreensão cumpridos e, ao todo, 6 pessoas presas. A operação, em princípio, Sandro, foi organizada há mais de um mês e, a princípio, era para combater o tráfico de drogas. Só que o doutor Marcelo da Silva Zampero, delegado da DISE daqui de Andradina, nos deu entrevista quando a gente chegou aqui logo na delegacia de Andradina e esclareceu que, na verdade, essa operação contra o tráfico de drogas ela coíbe diversos outros crimes que são consequências do tráfico de drogas. Então, vamos acompanhar aí o que o doutor Marcelo explicou para a nossa equipe logo quando a gente chegou. O tráfico, na verdade, é uma mola propulsora para outros crimes, principalmente os patrimoniais. Porque o usuário, aquele contumaz, principalmente o usuário de crack, ele é o maior furtador da cidade. Ele entra em todas as casas. Então, acaba que o usuário furta a casa e entrega para o traficante. A tirada do traficante e da sociedade reduz esse impacto. Além de disseminar na sociedade que a polícia está presente, tanto a militar como a civil, e que a polícia está atuando, não só no tráfico, mas também sobre outros crimes. E os mandados de busca e apreensão domiciliares, em verdade, eles são para o tráfico. Mas, normalmente, a gente encontra outros objetos ilícitos, objetos que foram furtados por esses usuários. A gente pode encontrar lá armas de fogo. No dia de hoje, por exemplo, foram cinco flagrantes. Exatamente, Sandro. E, além de tudo isso, nós tivemos uma valorização desse trabalho de investigação e o cruzamento de informações, tanto da inteligência da Polícia Militar quanto do Departamento de Investigações da Polícia Civil aqui de Andradina. Tivemos participação até do grupo do GOI. Também encontramos aqui policiais do BAEP, da Força Tática. E o comandante dessa operação por parte da Polícia Militar foi o capitão Diogo Araújo, que nos deu mais informações sobre o organograma tático dessa operação, de como é que isso foi feito, essa operação integrada entre as Forças de Segurança Pública atuando aqui em Andradina. Vamos acompanhar o que ele disse. Um dos grandes objetivos desse trabalho conjunto, dessa união de forças conjuntas entre os agentes de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil, é exatamente operacionalizar ações que visam o maior sucesso, no caso, em prender os indivíduos que estão na prática de crime. Participação do helicóptero do Águia, que veio nos apoiar nas ocorrências, utilização de dois drones, cão farejador da equipe do BAEP, do batalhão de BAEP, lá de Arasatuba, bem como também as unidades especializadas da Polícia Civil, todos trabalhando de forma conjunta para o sucesso da operação. Rafa, teve um suspeito que acabou sendo preso, mas ele nem era alvo da operação, é isso? Exatamente, esse deu o azar dobrado, né? Porque ao todo, como eu disse aí no começo, foram seis presos, né? Cinco aí, que eram alvos da Operação Santa Claus, e um era menor de idade, que inclusive já foi encaminhado para a Fundação Casa de Arasatuba. Outro foi capturado, como o delegado me confirmou enquanto a gente chegou aqui, né? E ele foi preso porque estava com o mandado de prisão expedido, sendo que ele tinha sido alvo de uma operação similar anteriormente, então ele foi preso, foi solto, continuou cometendo crimes, e agora estava com o mandado de prisão em aberto, e foi capturado pela polícia novamente, Sandro. Ah, estava dando bobeira, estava de boa aí, vai para o Chilindró, já vai para a cadeia também, é mais um se juntar lá na ceia do Chilindró. Ô Rafa, e essa não é a única operação que está rolando aqui na nossa região, né? Exatamente, Sandro. Falando agora de Arasatuba, como você adiantou aí um pouquinho mais cedo, nós tivemos uma operação da Polícia Civil do The Inter 10, com policiais da DEIC, da seccional de Arasatuba, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão, e quatro mandados de prisão. Foram empenhados aí 32 policiais nessa operação, que prendeu aí os suspeitos, e também materiais que eram utilizados para cometer furtos e roubos, principalmente na casa de idosos. Segundo a Polícia Militar, esses indivíduos que foram presos aí na operação, esses quatro mandados de prisão, nós também tivemos três pessoas que já estavam com a prisão. temporária decretada e estavam presas, né? Esse grupo criminoso já tinha cometido oito roubos na cidade de Arasatuba, então trabalho integrado em toda a região, né, Sandro? Mostrando que as forças de segurança pública estão agindo muito bem, agora no final do ano, para garantir uma sequência aí de festas tranquila, e para que as pessoas possam confraternizar em família com mais segurança, né, Sandro? É, e é o alerta que a gente faz para os idosos também, que são alvos, né, dessa bandidagem aí. Então, cuidado, toda famiga, se preserve aí e conte sempre com a polícia, porque isso nas ruas é sensação de segurança para a nossa população. Muito obrigado, Rafa, uma boa tarde para você. Vamos seguindo, 11h58. O pessoal falou que eu disse o nome do outro programa que eu apresentava lá, é costume, né, gente? Desculpa. Aqui é primeiro impacto interior. Assim, ó, tamo lá, ó, nós estamos igual foguete, é só para frente. Não tem ré, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, aquele abraço carinhoso. O apresentador é esse, Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Nós vamos falar sobre consumidores revoltados, né, uma empresa de Aracatuba fechou as portas e deixou clientes na mão. Então, qual o tipo de atendimento que essa empresa dava, hein? Qual o tipo de atendimento? Olha só, ah, não, aí é absurdo. Será que tem gente que já pagou antecipadamente pelo serviço? Daqui a pouquinho eu te conto, hein? Daqui a pouquinho, de repente, quem está assistindo a gente pode estar com um dinheiro lá e nem está sabendo que a empresa fechou as portas. 11h59, eu volto já. De volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, um minuto. Vem junto com a gente porque a nossa tarde de sexta-feira continua com muita informação. Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto fez uma grande apreensão de produtos contrabandeados. A Joyce Cremonese está com o inspetor da PRF e traz todos os detalhes para a gente. Aliás, período que deve aumentar o número de apreensões como essa com a proximidade do Natal, né, Joyce? É isso mesmo, viu, Sandro? É interessante que esse pessoal saiu do Paraguai e eles estavam chegando em São José do Rio Preto, mas foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal em Mirassol e a carga, Sandro, avaliada em 650 mil reais. Eu vou conversar então com um inspetor aqui da PRF, o Catarussi, que vai trazer aí todos os detalhes para a gente. Como que foi então essa apreensão, Catarussi? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Bem, a nossa equipe estava em deslocamento pela rodovia Washington Woods, retornando para a base, e aí de repente o veículo passou em alta velocidade. E os policiais viram aquela situação, um veículo com três indivíduos dentro, decidiram fazer a abordagem para verificar qual que era a situação. E as informações desencontradas, cada um falava uma coisa, contava uma história diferente. Os policiais perceberam que a moldura carenagem ali de proteção da caçamba estava alterada. Um veículo relativamente novo já com aquela alteração. Então eles decidiram verificar o que havia por trás da estrutura de plástico ali que protege a carenagem e encontraram celulares e eletrônicos escondidos dentro da lataria do veículo. E o que acontece com eles agora? Eles foram presos? Sim, nesse caso, o crime de descaminho, eles são presos em flagrante. Toda a mercadoria é apreendida e o veículo também foi apreendido. Sandro, você tem alguma pergunta para fazer para Catarussi? A gente destacar aqui o trabalho da PRF. Eu fico orgulhoso de ter inspetores como os que a gente tem aqui, atuando, sério mesmo. Tem muita gente que acha que esse tipo de apreensão não deve acontecer porque a pessoa está trabalhando. Mas não, é errado. Existe um limite. Aliás, eu queria que você perguntasse para o Catarussi, porque quem vai para o Paraguai comprar, fazer compras? Tem muita gente que vai, mas tem um limite de compra. Acima disso, e muita gente acaba vendendo esses produtos, aí é ilegal. Aí a polícia tem que fazer o trabalho dela. Eu gostaria que ele explicasse como que funciona isso daí, Joyce. Tem um limite, Catarussi, com relação à quantidade de produtos, né? Porque as pessoas podem ir lá fazer as suas compras, mas tem um limite de produtos que essas pessoas podem trazer? Sim, existe uma portaria da Receita Federal que estabelece o limite de 500 dólares por pessoa. Então, a pessoa pode trazer mercadoria do Paraguai dentro da cota de 500 dólares, mais ou menos em torno de 2.500 reais por pessoa. Acima disso, se for uma mercadoria permitida, cujo comércio é permitido, a pessoa pode declarar e pagar o imposto correspondente ao excesso. Se for bebida, são 12 litros por pessoa de vinhos que podem trazer. Mais do que isso, bebida já é contrabando. Então, não pode trazer nada mais do que 12 litros por pessoa. Certo, Catarussi, obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E só para a gente ter uma noção, Sandro, neste ano, 23 pessoas foram presas e mais de 2 mil produtos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal aqui em São José do Rio Preto. Tudo produtos vindos, oriundos do contrabando. Sim, com certeza. Mas você viu, dá para a pessoa ir lá fazer suas compras e seguir tudo dentro das regras da lei. E é isso aí que a polícia está fazendo. Determinando, isso daqui está fora das regras, acaba sendo apreendido. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai seguindo aqui com o nosso programa, o primeiro impacto interior. A gente recebeu agora há pouco uma boa notícia. Vocês lembram do pintor que caiu de uma altura de 4 metros ontem em Pereira Barreto? Ele estava pintando um galpão comercial quando se desequilibrou e despencou da escada. Esse rapaz se chama Matheus Barbosa, tem 23 anos. O Matheus passou a noite na UTI da Santa Casa de Araçatuba, reagiu bem e já está no quarto. Obrigado, senhor. Por enquanto, ele permanece internado, mas a situação melhorou bastante e logo ele deve receber alta. Que Deus abençoe aí o Matheus, toda a família. Estamos no aguardo por isso e sempre o alerta para os nossos trabalhadores. Cuidado, use EPI, não conte com a sorte, nem com a experiência, tenha cuidado, tá bom? Olha, um rapaz que completou 25 anos ontem, ontem, quinta-feira. Ele foi assassinado hoje de madrugada em frente a um serve-festas na região norte de São José do Rio Preto. Repórter Larissa Cruz traz os detalhes para a gente. O que aconteceu, hein, Larissa? Boa tarde. Boa tarde. Vou cumprimentar mais uma vez, né, os nossos telespectadores. Sandro, a Mel falou agora há pouco, né, entrou aqui no jornal, para falar desse aumento aí da violência, né, que colocou o Rio Preto, infelizmente, num ranking que a gente não se orgulha. Esse caso que a gente vai trazer agora, com certeza, aumenta e contribui para essa estatística negativa. O crime aconteceu ontem, por volta das duas horas da manhã, em um serve-festa que fica no bairro Jardim Lafayette, zona norte de Rio Preto. A vítima, de 25 anos, Gabriel de Souza Ferreira, estava com a namorada no estabelecimento, quando dois homens encapuzados chegaram aí em uma moto, eles desceram do veículo, chegaram bem perto ali da vítima e fizeram vários disparos, efetuaram vários disparos, sem que a vítima pudesse reagir ali e se defender. Três deles, três desses tiros pegou ali no rapaz, um no pescoço e dois nos ombros. O SAMU foi acionado, né, esse rapaz chegou a ser socorrido, mas, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo. A perícia também esteve no local e esses bandidos conseguiram fugir, não foram identificados ainda, nem localizados, não se sabe nem as características dele. O pessoal aí que estava com esse rapaz, né, a namorada e depois também chegou a irmã, eles também não souberam explicar o porquê teria acontecido aquilo. E é aquilo, né, né, Sandro? A gente fala aí de violência e, infelizmente, esses casos de execução estão acontecendo com uma certa frequência em Rio Preto, né? A gente tem visto aí alguns desses casos, ao longo aí desses dois, três meses aí, alguns casos que a gente já noticiou aqui. Então, esse aí, ó, mais um caso de execução em Rio Preto. Infelizmente, infelizmente, uma família, né, que acaba perdendo aí seu ente querido, né? Olha só, no dia seguinte ao aniversário, completou ontem 25 anos e acabou sendo morto durante a madrugada. Mais uma execução aqui em São José do Rio Preto a vários casos e, principalmente, envolvendo pessoas jovens. É essa característica das vítimas que acabam sendo executadas, né? A gente continua acompanhando esse caso. Quando a polícia encontrar quem fez isso com o rapaz, a gente noticia aqui. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Vamos dar uma respirada aqui, abrir o canal de comunicação com o nosso público. Ô, que maravilha! Sextou, hein, gente? Que bacana! O que você vai fazer no final de semana? Vai descansar? Vai curtir? Vai fazer aqui churrascão? Ah, tem festinha da empresa. Nossa, o que tá tendo de confraternização, né? O pessoal se reunindo aí. Ricardo Santo Antônio do Aracanguá. Bom dia, Sandro! Bora almoçar! Ricardo e família! E a gente faz companhia nesse horário de almoço, né? Rogério Lima, de Aracatuba. Boa tarde, Sandro. Manda um abraço pra Aracatuba. Aqui o sol tá dois pra cada um. Um kkk abraço. Valeu! Ô, Rogério, eu vi outro dia. Fui aí, é, conversar com os nossos amigos do SBT Interior. Rapaz, que sol! Sandro Clayton, de Andradina. Boa tarde, Sandro. Aqui, ligado no Jornalismo de Primeira, que você e toda a equipe do Primeiro Impacto Interior fazem. Valeu, obrigado, meu xará! Quem mais tá aí com a gente? Vanildo de Bilac. Bom final de semana pra todos vocês do SBT. Abraço, Sandro. Valeu, Vanildo! O Ricardo também tá com a gente lá em Mariápolis. Boa tarde, Sandro Pires. Bom te ver na nova casa SBT. Sempre proporcionando um jornalismo de excelência. Manda um alô pra minha cidade, Mariápolis. Um abraço, Mariápolis. Tamo junto. Junto e misturado. Flávia de Rio Preto. Minha mãe Adília. E sua neta Lígia passando pra dar um oi. Ô, que maravilha! Toda famílida. Olha só! Duas fofuras. Duas lindas! Obrigado pela companhia, viu? E continue participando com a gente, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. E agora eu tenho um recadinho pra você. Atenção! Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? É isso mesmo. É um recado especial. Tô te fazendo uma pergunta. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível. Isso mesmo. É, vale muito a pena. É uma novidade incrível que a gente tá trazendo pra vocês. E eu falo novamente. Baixe o aplicativo Meu Rondon agora mesmo. É! Pedir ajuda pro pessoal aí do TP. Porque, ó, vale a pena, viu, gente? Essa novidade incrível. Eu tô reforçando aqui porque é pra você colocar na sua cabeça mesmo. Né? É isso. Me ajuda aí, TP. Vamos lá, vamos dando sequência aqui. Olha só! É uma novidade incrível dos supermercados Rondon, que vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade pra você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas. Tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon. Garanta todas essas vantagens. Tudo de bom, Rondon! Muito bem, olha, vamos para o rápido intervalo. Meio-dia, 13 minutos. Última etapa da campanha. Sabadou, vacinou. Nas UBSs de São José do Rio Preto, as UBSs estarão abertas amanhã para vacinação. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, saber como é que foi, qual é o balanço que o pessoal faz a respeito desse trabalho de vacinação aos sábios. Que dá oportunidade para quem durante a semana está na correria, tá bom? Depois do intervalo comercial. Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, 16 minutos, vem junto comigo, porque a notícia está no ar. O morador de Aracatuba teve o cartão de banco trocado e perdeu dinheiro. Além disso, várias movimentações suspeitas foram feitas na conta dele. Mas o pior é o local onde isso aconteceu. E o Lucas Piccolo traz essa história para a gente. Lucas, boa tarde. Como é que trocaram o cartão desse homem? Como tudo ocorreu, até para servir de aprendizado para a gente. Sandro, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, inacreditavelmente, esse homem teve o seu cartão trocado dentro de uma casa lotérica. Segundo informações do boletim de ocorrência, que foi feito pela própria vítima, há alguns dias atrás, ele foi então até uma casa lotérica para fazer um saque de mil reais de uma conta poupança que é dele. Chegando lá, a atendente atendeu ele normalmente, ele entregou o cartão a ela, digitou a senha, conseguiu fazer o saque. Mas na hora de devolver esse cartão, a atendente devolveu um cartão de outra pessoa, que ele não faz ideia de quem seja, e ficou com o cartão dele. Ele não percebeu, colocou o cartão no bolso e foi embora para casa. Poucos dias depois, ele precisou fazer outro saque de mil reais, foi em outra casa lotérica. E aí, chegando lá, ele falou, ó, preciso fazer um saque, entregou o cartão. A outra atendente olhou e falou, senhor, esse cartão não é seu. Foi quando ele percebeu, então, um engano no outro dia, correu imediatamente até o banco, onde ele tem essa conta poupança, conseguiu acesso à conta, e ali ele percebeu que haviam feito vários saques e depósitos na conta dele. E entre esses vários saques e depósitos, ele ficou com apenas cinco reais nessa conta poupança, Sandro. Então, dentro desse intervalo de dias, que ele pegou o cartão por engano e não percebeu... Meu Deus do céu, que triste, hein? Olha, que lamentável. Nós perdemos o contato aí com o Lícolas, com o Lucas Lícolas. Eu juntei o nome com o sobrenome dele. Mas, olha, que absurdo, né? E a gente vai ficar de cima. A funcionária, o que aconteceu com ela, hein? Se alguém tiver a informação para passar para a gente, porque onde já se viu... Olha, orientação, não desgrude do seu cartão. E cuidado, mesmo que você não veja maldade nos outros, cuidado, vai digitar a senha, fica atento, vai no caixa do banco. Ó, se alguém tiver querendo, algum zoio de querer ver a sua senha, cuidado, oferecer ajuda, né? E a gente vai ficar de cima desse caso aí para acompanhar, porque responsabilidade da pessoa que pegou lá, né? É uma lotérica, quer dizer, um estabelecimento comercial. A gente vai ficar de cima desse caso, tá bom? E olha, tem mais gente sofrendo prejuízo em Arasatuba. Um homem registrou um boetim de ocorrência. Depois de perder mais de 23 mil reais, ele pagou, mas a empresa não entregou. Foi isso, Joca? Exatamente, Sandro. Foi isso mesmo e não foi só esse homem, não. É uma empresa de esquadrias de alumínio. Essas que fazem box, faz janelas e portas em construções residenciais e comerciais. É uma empresa que fica aqui na zona leste em Arasatuba, no bairro Moarama, uma empresa consolidada. Inclusive, nós estamos aqui na frente do prédio dessa empresa, que inclusive já estava atuando neste endereço há mais de um ano. Segundo relatos, aqui eu conversei com vizinhos, aqui pessoas da região. Era uma empresa muito movimentada, tinha muito movimento de clientes, de fornecedores, de projetos sendo executados. Eu levantei também no comércio local, aqui no segmento de arquitetura, os arquitetos e os construtores de Arasatuba indicavam muito essa empresa. Então, era uma empresa consolidada. Ela atuava inicialmente num endereço nessa mesma rua, um pouco mais abaixo, devido ao crescimento, ao prestígio que foi construindo. Veio para esse grande prédio aqui, mas infelizmente, por má gestão, a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, a empresa veio a fechar. E aí, muitas pessoas, não foi apenas um não, a gente conversou com algumas pessoas aqui, fizemos levantamento junto com a polícia, tem mais de um boletim de ocorrência. Tem pessoas que perderam 23 mil reais, tem pessoas que perderam 50 mil reais, tem empresas que perderam distribuidores mais de 100 mil reais com o fechamento dessa empresa. Segundo um senhor que trabalha aqui na frente, ele disse que desde que as portas se fecharam, diariamente clientes vêm até aqui, porque eles tentam contato por telefone, por WhatsApp e sem retorno, vêm até aqui. E quando chegam aqui, se deparam com as portas fechadas, tomam um susto. Muita gente tirando foto, indo fazer seu boletim de ocorrência, porque o prejuízo é muito grande. É uma parte da obra, quem construiu, quem reformou, sabe que a hora que chega a hora de fazer as suas esquadrias, os fechamentos, é um volume grande. E a maior parte das empresas pede pelo menos um sinal, às vezes é um sinal de até 50%. Então o que aconteceu? Essas pessoas perderam todo o dinheiro que investiram e agora a gente vai ter que acompanhar o desenrolar dessa situação, né? Dessa situação muito difícil, porque afinal de contas a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro e quando você faz um investimento como esse, tudo que você quer é não ter dor de cabeça, né, Sérgio? Agora, Joca, os donos estão aí, você está na frente da empresa, você tocou a campainha, tem alguém para atender a gente, tem um advogado, os proprietários, porque eles têm que dar as caras. Se houve mais gestão, não souberam aí, ah, o negócio não foi bem, fizeram barar demais, não tiveram lucro. O que não pode é essas pessoas ficarem no prejuízo, prejuízo milionário, isso daí é muito sério, né, existem regras para isso e esse dinheiro tem que ser retornado para eles. Tem alguém na empresa ou não aparece ninguém aí? Não, Sandro, não tem ninguém, a gente tentou inclusive aqui, eu fiz alguns contatos, alguma apuração para ver se eu consegui o contato da empresa. O perfil do Instagram, inclusive, das redes sociais foi desativado, está tudo fechado. E, Sandro, eu vou te mostrar algo aqui que me chamou muito a atenção, teve clientes tão revoltados que resolveram vir aqui fazer justiça com as próprias mãos. Se você vê aqui, ó, nesse vidro, tem sinais de vários tiros, isso aconteceu na semana passada, na final de um jogo de futebol importante, esse cliente revoltado aproveitou que estava tendo queima de fogos aqui na cidade e aí o barulho se confundiu e veio aqui, ó, atirou aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco tiros desse lado e do lado de lá tem um sexto tiro também que atingiu essa porta aqui, ó, olha o tamanho de onde a bala perfurou aqui. Porque realmente as pessoas estão revoltadas, né, e no momento de dificuldade, de repente, financeira, a gente sabe que não é fácil ganhar dinheiro e aí, de repente, pode ter aí causado um prejuízo enorme num negócio de uma família que precisa disso e que está esperando a obra ser concluída e aí, infelizmente, chega aqui e se depara com essa situação, né, Sérgio? Bom, Joca, a gente continua, Diogo, nesse assunto, né, se tiver alguém da empresa que queira falar, nós vamos continuar nesse fato até as pessoas terem o seu dinheiro retornado, porque, como o Joca disse, é um alto investimento, não pode ficar assim, tem que ver se tem bens, aí o proprietário tem que dar conta, né, porque o que não pode é as pessoas, né, depositaram dinheiro, acreditaram na empresa e ficarem, a Deus dará. A gente continua acompanhando esse caso, viu, Joca? Vamos para o rápido intervalo comercial, agora, meio-dia, 23 minutos, daqui a pouquinho tem muito mais para você. Até já! De volta com o primeiro Impacto Interior, nesta sexta-feira, meio-dia, 26 minutos. Olha, muitas pessoas ainda estão em falta com algum tipo de vacina, por isso é importante que essas pessoas procurem as unidades de saúde para completar o esquema vacinal, né, e quando tem plantão, é bom, né, porque é um horário alternativo para quem está na correria aí durante a semana, tem um sábado disponível, por isso esse é o último final de semana da campanha Sabadou Vacinou em São José do Rio Preto. A Melissa Alcântara tem mais detalhes para a gente, direto de uma unidade de saúde. Como é que está a movimentação por aí? A gente sabe que durante a semana realmente fica complicado, porque são muitos afazeres, né, Mel? Olha, Sandro, a Emília, que aplica aqui as vacinas, estava me contando que durante toda essa semana o movimento foi intenso, então, bastante diferente das últimas vezes que a gente veio aqui na OBS do Parque Industrial, que é uma das sete unidades básicas de saúde que vão estar abertas amanhã, das oito da manhã até uma hora da tarde, para esse Sabadou Vacinou. E a gente está aqui para acompanhar também a aplicação da vacina bivalente no seu Sebastião, que estava me dizendo que está com as vacinas todas em dia e tem uma preocupação com relação à saúde, porque toma todas as vacinas direitinho, seu Sebastião? A idade também, né, mas eu sempre tive essa preocupação, tanto com a minha mulher, meus filhos, netos, mas graças a Deus estão em dia certinho. No mês passado tomou da gripe, agora está tomando a bivalente, então? É, a quinta dose, né, está certinho. Estou satisfeitinho já. Quer dizer, o seu Sebastião conseguiu vir durante a semana, mas, de repente, por conta aí dos horários, do trabalho, muita gente não consegue vir até uma OBS durante a semana e tem a oportunidade de, aos sábados, vir atualizar a carteirinha de vacinação. E eu vou falar aqui que OBSs vão estar abertas neste sábado, além aqui do Distrito Industrial, também a OBS do Estoril, João Paulo II, Jaguaré, São Deucleciano, Santo Antônio, Solo Sagrado e também a do Vetoraz. O horário, como eu disse, é das oito da manhã até a uma hora da tarde. A gente sabe que muitas crianças estão aí em período de rematrícula, precisam apresentar carteirinha de vacinação. Então, mamães, aproveitem a oportunidade. Tem que trazer um documento com foco e também a carteirinha de vacinação. As meninas já dão aquela conferida para ver se está tudo certinho. Como você disse no princípio, muita gente está aí em falta com alguma vacina. Estão disponíveis todas, viu, Sandro? Todas as vacinas aí do calendário oficial e também as vacinas da gripe e da Covid. Não tem nenhum motivo aí para dizer que não tomou a vacina. Voltamos com você. E talvez a explicação desse movimento mais intenso durante a semana, que eu achei que não, que tivesse mais tranquilo. Tem a explicação com relação à rematrícula e também férias, né? Muita gente vai viajar, a gente sabe que há casos de Covid, há um aumento. Então, as pessoas talvez estejam procurando aí as UBSs para se vacinar e viajar de forma tranquila. Muito obrigado, Melissa Alcântara, pelas informações. Para quem vai se vacinar, boa vacina! E agora nós vamos com o nosso esporte. O Marião está lá trazendo todas as informações do esporte. Boa tarde, Mário, Caio, toda a equipe aí.